Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um Abrindo Caixas, essa é da semana 42, a segunda semana da vitrine 11, então bora lá conferir o vídeo de hoje. Bom pessoal, semaninha 42, né, que esse vídeo era pra ser postado semana passada, mas como eu já havia falado pra vocês, informado, né, que eu estaria viajando com a Tapoe, né, quem me acompanha lá no Instagram viu todo o passo a passo, viu toda a festa, toda a loucura, foi muita alegria, foi muita energia, foi muita vibração, sabe, foi delicioso, maravilhoso, voltamos sexta-feira, eu cheguei em casa, era quase 11 horas da noite, né, e daí hoje tô aqui pra mostrar pra vocês os pedidos da semana 42, tá bom? Então se você não me acompanha lá no Instagram, vai lá que é arrobalanabarreto26oficial, tá bom? Postei tudo, fiz até uns destaques lá, então vai lá caso vocês não me acompanharam, né, no rápido lá, né, de início, dá pra ver depois, porque eu postei uns stories lá, uns stories não, eu deixei nos destaques, sabe, então dá pra vocês verem lá, tá? Fui reconhecida no palco, subi duas vezes, fiquei entre as melhores do Brasil, né, fui top 10 novamente, fiquei na posição 6, ó, na convenção eu tava na posição 9 e subi pra posição 6, glória a Deus, agradeço aqui mais uma vez, primeiramente a Deus, a meu esposo, né, que sempre tá me apoiando, né, que fica com as crianças em casa e as minhas maravilhosas clientes, já agradeci elas lá, depois que eu voltei, todas as minhas clientes que compram peças comigo, que compram rifa comigo, que depositam aí sua confiança, né, no meu trabalho, no meu esposo, tá? Muito obrigada de coração, sem vocês nada disso aconteceria, porque vocês é que move tudo, né, então muito obrigada pela preferência, Deus venha abençoar mais e mais a vida de cada um de vocês que compram comigo, é como eu sempre falo, gente, não importa o valor que você compra comigo, quem compra mil, quem compra quinhentos, quem compra aquela pecinha, ó, pequenininha, que acha que não vai fazer diferença, mas pode ter certeza que vai fazer diferença sim, tá? Então, meu muito obrigado mais uma vez, tá? E a vocês também, que por mais que não comprem comigo, torcem por mim, me apoiam, ficam felizes com a minha felicidade, tá? Então, que mandam as energias positivas aí, né, e isso ajuda, pode ter certeza, tá? Muito obrigado aí a todos vocês, tá? Que Deus venha abençoar, prosperar na vida de cada um, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, vai ser um vídeo rápido, rápido mesmo, quando vocês virem, já acabou o vídeo, por quê, Ana? Porque eu fiz um pedido pequeno, né, eu falei, não, eu vou viajar, então na semana da viagem eu vou deixar um pedido pequenininho, só pra mim não deixar de não passar nada, né, e não perder, né, o PDA e o brinde da semana, né? Então, é um pedido bem pequenininho mesmo, gente, bem pequenininho mesmo, 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 tá? Então, vamos lá, gente, ó, eu peguei aqui alguns temperinhos, portas temperos, né, ele está disponível na nossa vitrine, esse aqui eu acho que era R$29,90 e esse aqui tá R$19,90, 110ml de 250ml, tá? Os portas temperos, ele tem duas aberturas que vocês podem estar utilizando aí, esse daqui sai mais, esse daqui sai menos, então aí você pode estar personalizando também, pra você colocar aqui temperinho, colorau, cominho, Ana Maria, tempero pra fango, pra feijão, enfim, gente, vários temperinhos diversos aí vocês podem estar utilizando aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais pra frente. E esse daqui é o tamanho maior, tá? Então, eu lavo meu cabelo, mas tá muito quente, não dá pra ficar com o cabelo solto, não. E esse daqui é o tamanho maior, que também possui duas aberturas, né, ó, tá? Então, dá pra você usar aí com quantidades maiores de temperinhos, caso você queira, tá? Muito bonitinho. Esse produtinho aqui tava na oferta da hora, que é a nossa, eu esqueci o nome, é Refree Fresh? Refree Fresh, Refree Fresh Mini de 140ml, eu acho que eu tenho uma dessa daqui disponível, tá? Pra venda de pronta entrega, que tava na nossa ofertinha da hora, né? Olha que lindinho, gente, pra você colocar temperinho aqui embaixo no Turbo Chef, temperinho. Pra falar em Turbo Chef, ô Laura, dentro dessa caixa aí tem uma caixinha branca, pega pra mamãe, dessa caixa que tá perto da sua cama. Aí, eu tenho um disponível, tá? Desse daqui. Na oferta da hora, isso me dá, esse mesmo, obrigada. Esse daqui, gente, é... tava na oferta da hora, essa é a Eco Tupper aqui, ela é de 750ml, tá? É, não importa a pergunta, o amor é a melhor resposta, tá? Aí tem esses dizerizinhos aqui. E ela é assim, muito bonita, não vai ao freezer, tá? Ela é um pouco leitosa, é transparente, porém leitosa. Olha só, que linda. Aí, da oferta da hora, eu também tive venda dessa jarra Outdoor aqui, que ela tem capacidade de 1.7 litros, olha só, que legal. Lindíssima essa cor, gente, muito bonita. Olha o design dela, como que é. Muito linda, ó, muito, muito, muito bonita. Aí, eu tive venda de uma, tá? Da Ana, da minha cliente Ana. E também, foram essas semanas, eu acho que 4 kits desse daqui, tá saindo bastante nas rifinhas, né? Esses kits das travessas servirem, porque tá simplesmente maravilhoso. São peças maravilhosas pra você usar no micro-ondas, servir a mesa, e depois, se você quiser colocar na geladeira, você pode estar colocando, só não pode ir ao freezer, tá? Vem com uma concha e outra vem com uma colher, tá? E o preço, gente, tá maravilhoso. Tá por apenas R$179,80 o kitzinho. Então, assim, tá muito, muito bom. Então, você aí, meu cliente, que não adquiriu suas travessas servirem, aproveita, porque depois não tem mais, tá? Depois sai da promoção, aí você já sabe, né? Essa daqui é o tamanho menor, e ela é a capacidade de 1.3 litros. Essa vem com uma colher. Olha só, que lindeza. Olha que cor linda, gente. É uma peça lindíssima, tá? Então, aqui, ó, você consegue encaixar. Tem essa partezinha aqui, você consegue encaixar aqui, que a colher fica bonitinha. E você, ó, vai colocar aqui, ó, pra você servir a mesa. A alça, né? Ela gira para os dois lados, então, pra você guardar. Dá pra você empilhar uma em cima da outra também, que não vai ocupar muito espaço ali, né? Se ela fosse assim, ficaria um pouco mais difícil de empilhar. Mas aí, ó, você baixa a alça e dá certinho, tá? Lindíssima. Ó, detalhezinho aqui. E essa daqui é o tamanho maior, que é de 2. Opa, de 2 litros. Essa vem com uma concha, ó. Olha que concha linda, gente. Muito, 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 muito linda. Capacidade de 2 litros, né? Vai ao micro-ondas. E o bom também, gente, é que elas se encaixam uma dentro da outra. Então, dá pra você colocar também, ó, ela uma dentro da outra. Deixa eu arrumar aqui. Aqui fica melhor assim, ó. Com a grandona em cima e a pequenininha embaixo. Então, pra você otimizar o espaço ali, gente. Vai otimizar o espaço na hora de você guardar, tá? Então, esse kitzinho aqui de travessas, lindíssimas. É lindo, 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 lindo mesmo, tá? Uma vem com a concha, a outra vem com a colher. Promocional aí, na nossa vitrine 11. Aproveitem, pra depois você dizer, Ai, meu Deus, eu queria tanto. E agora, ai, ainda tem? Aí, depois que passa a promoção, né? Porque tem gente que só vem atrás quando a vitrine fecha, né? Aí, né, se pegou de pronto, entrega, beleza. Se não pegou, aí fica um pouco mais difícil, ó. Olha que lindinho. Olha que linda, gente, ó. Uma em cima da outra. Bonitinho aqui. Coisa mais linda, tá? Então, esse kit tá disponível para pedidos na nossa vitrine. Com valor promocional. Alana, eu não quero o kit. Eu quero só a de 1.3. Tá na promoção. Ah, eu quero só a maior, tá? Na promoção também, tá? Então, quem quiser, me chama lá no WhatsApp, tá? Essa semana, gente, foi muito corrido pra mim. Porque eu tava viajando, né? Então, acumulou muito, gente. Chegou a quase 500 mensagens. Só pra vocês terem noção. Chegou a quase 500 mensagens. Mas, consegui dar conta. Ainda tem algumas ali. Acho que tem uma em 70 e pouco. 80 e pouco agora. Porque a pessoa manda mensagem, a cliente responde. Aí, depois vai só acumulando de novo. Mas, enfim, né? Vou dar conta aí. Bora lá. Continuando. Temos a jarra também, que faz parte do kitzinho. Olha só. Né? Caso você queira, né? Montar um kitzinho. Tem a jarra. Porém, essa jarra é o tamanho maior. Que ela é de 3.8 litros, tá? Bem grandona. Olha isso. Que lindona. Mesma corzinha. Esse tonzinho aqui de rosinha. Bem clarinho. Parece um rosinha. Iogurte. Rosa e iogurte. Gente, tá na promoção também. Acho que é 99,90. E ela é o tamanho maior. Então, você pode estar colocando tanto deitada. Como em pé na sua geladeira, né? Em pé, acho que na minha não cabe. Mas, deitada. Não se preocupe. Porque não vai vazar absolutamente nada, tá? Aí, gente. De pedido. Aí, tem mais esse daqui. Aí, tem isso também. Apareceu na oferta da hora, né? O nosso Turbo Chef Super Sonic. Na cor. Que cor que é? Preta, né? Acho que é preto. E ele vai estar na vitrine 12 aí, né? Acho que é na vitrine 12, ó. O nosso Turbo Chef Super Sonic. Tem um disponível pra venda. Pra quem tiver interesse, tá? Então, disponívelzinho o Turbo Chef. Maravilhoso. Aproveita e vem na caixinha, ó. A caixinha dele agora é branquinha. Ó. Bonitinha, tá? Então, bora lá. E também peguei faca, gente. Não sei se vocês viram. Vai vir facas também na vitrine 12. Então, eu vou pegar algumas também de prova de entrega. Pra montar kits ali. Pra fazer aquela belíssima rifa escolha, né? Que as minhas clientes gostam bastante. Então, vou pegar, acho que, bastante dessa pequenininha agora. Pra depois eu fazer rifa aí, né? Com um kitzinho bem bonitinho. Com todas essas que vai vir na vitrine aí próxima, tá? E agora eu vou mostrar os produtos do Hal das Estrelas. Pra vocês. Deixa eu mostrar logo isso daqui. As Crystal Pops, tá? Era a Crystal Pop na cor azul disponível. Essa daqui é a litragem de 2 litros. Era só um por consultor essa daqui. Do Hal das Estrelas. Uma pecinha que vai direto do freezer ao micro-ondas. Essa partezinha aqui branca é uma válvula que ela aciona automaticamente, tá? E também tinha essa outra aqui. Que eu abri duas, que era pra tirar foto, né? Que essa daqui é aquela que é do mesmo tamanho, que é de 1.9. E era duas unidades por consultor. Olha só que lindo, gente. Que azul lindo. Eu vou fazer uma rifa desse kitzinho. Mas eu vou esperar a minha caixa da semana 43 chegar. Porque tinha uma na oferta da hora, na cor azul. Então, eu vou juntar pra fazer uma fotinha e colocar numa rifinha. Gente, que azul lindo, né? Muito, muito, muito lindo. Aí também do Hal, né? Deixa eu colocar aqui, né? Que eu já mostrei. Aí também do Hal das Estrelas. Tinha o tamper cebola. Olha só. O tamper cebola aqui. Muito lindinho nesse tomzinho aqui de roxinho, né? Que é igual o meu. O meu é dessa corzinha aqui, gente. Ele é bem grandão, tá? Não é pequeno. É grande, ó. Olha o tamanhão. Muito grande. Então, se você quiser deixar a cebola cortadinha, dá pra colocar. Ou então aquele pedaço, porque tem cebola que é enorme, né? Deixar um pedaço de cebola aqui, tá? Tem o disponível R$39,90, tá? Quem quiser, só me chamar. Contato, DDD 11982806568, tá bom? E também tava essa tigela cristal aqui. Era duas unidades. As duas já estão vendidas. Vendi hoje já da tampa azul, gente. Olha que azul lindo. Ela tem a capacidade de 1.3 litros. Olha que linda. Policarbonato, tá? Então, eu não tenho mais essa daqui. Já foi vendido as duas que estavam disponíveis. Graças a Deus. Olha só. Que lindeza, gente. Linda, 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 linda essa tigela aqui. Tá? Então, duas unidadeszinhas estavam disponíveis aí no nosso hall. E também tava no nosso hall. Esse aqui também era duas unidades, mas eu só tenho uma agora. Que era a nossa Crystal Pop também. Porém, nessa corzinha aqui linda. De 1.1 litro, gente. Olha que coisinha mais linda. Eu só tenho uma unidade dessa daqui disponível pra quem se interessar, tá? Olha que lindo. Policarbonato também. Vai do freezer ao micro-ondas pra você servir. Fazer uma sobremesa. Deixar aqui na mesa também. Caso você queira. Olha que linda. Pra abrir, ó. Acho que eu não vou conseguir assim, né? Mas é só apertar aqui, ó. As orelhinhas que abrem, ó. Já viu que já abriu? E pra fechar, a gente vai encaixar e vai apertar. Acho que eu não vou conseguir porque eu tô sentada, né? Mas é só apertar aqui essas duas laterazinhas aqui. Que ela já fecha por completo, tá? Agora eu vou mostrar, gente. Eu tô pingando. Vou mostrar pra vocês o incentivo da semana. Com o pedido mínimo em todas as semanas, temos uma Basic Line de 500ml. Olha só que lindinha. Nesse tomzinho aqui, lindinho de roxinho. E com o pedido maior, temos aqui a nossa múltipla. Opa! De 2.5 litros, tá? 2.5 litros a nossa múltipla. Base na cor branca. Tampinha na cozinha lilás. Que cor linda. Ah! O escorredorzinho transparente. Olha só. Que legal. E eu não tenho disponível porque eu coloquei ela numa rifa junto com a Basic Line e com a Crystal Pop. Porque ficou um quietezinho lindinho. A cor ornou muito bem, tá? Então, esse foi o nosso incentivo da segunda semana da nossa vitrine 11, gente. Olha só. Uma vitrine que tá sendo bem desafiadora. Não sei pra vocês, mas pra mim tá sendo igual a 10, gente. Mas é assim mesmo, né? E esqueci de mostrar. Ah! Pelo amor de Deus. Como eu indiquei, duas pessoas na vitrine 7, né? Tinha um troféu consultor aí das super semanas, né? E o troféu consultor meu já chegou. Chegou agora na semana 42. Eu vou mostrar pra vocês. Também não tenho disponível porque ele já está na rifinha. Lindíssimo. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Porque eu postei um Reels, né? Mostrando ele, abrindo a caixinha. Não tinha nem aberto ainda. Abrindo a caixinha junto lá com vocês, né? Olha só que lindo. E é uma peça de vidro, tá? É uma garrafa de vidro de 550 ml. Tem essa capa protetora aqui de silicone. Gente, isso aqui é tão macio. Tão macio que vocês não estão entendendo. Olha só que lindo. Tem o nomezinho tapoé aqui. Ó, o nomezinho tapoé. E é de vidro, tá, gente? Olha que lindeza. Lindeza, lindeza. E aqui é a tampinha. A tampinha tem um espelho, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Que legal, gente. Olha a tampinha que linda. Muito, muito, muito linda, tá? Então, o troféu pra consultor foi esse, né? E eu não vou ficar pra mim, né? Eu já coloquei até na rifinha, gente. Até na rifinha já. Mas é lindíssima, lindíssima. Vou deixar arrumadinho aqui, né? Embaladinho aqui. Novamente. Novamente. Acho que é assim, não é assim. Ai, depois eu vejo como que é. Deixa eu colocar aqui, pelo amor de Deus. Pronto. Então, gente. O meu pedido da semana 42. Foi esse. A segunda semana da vitrine 11, né? E essa semana teremos dois abrindo caixas, né? Porque quarta-feira chega a minha caixa novamente. E eu vou tentar fazer também essa semana o vídeo do Folha ali comentando a vitrine 12, tá bom? Não esquecer não, tá? Eu sei que vocês gostam. E eu vou postar também pra vocês, tá bom? Um mega beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.